Eu falei agora sobre humildade, quando a gente é mais tempo de profissão, a gente tem que ser mais humilde para aprender. Eu vou dar um exemplo de um aluno meu, que a gente fez um curso de cirurgia guiada, um credenciamento, e só para vocês terem ideia, ele tem idade para ser meu pai. E o depoimento que ele deu para mim foi justamente isso, eu com 78 anos, eu ainda tive vontade de aprender cirurgia guiada, e ele faz cirurgia de implante há 30, 35 anos. Então, o que eu sempre falo, a gente tem que ser humilde para aprender. A gente tem que estar sempre em busca de aprendizado, independente do que você sabe, independente do que você tem tempo de profissão. A gente tem que estar sempre em busca de aprendizado. E a cirurgia guiada é isso, se você faz implante, ainda fica naquela, faço ou não faço, é caro ou não é, é difícil ou não é. Eu já respondo, não é fácil? Não, não é fácil. Nada é fácil no aprendizado. É caro? Não, isso eu já sei que não é caro. É bem barato fazer cirurgia guiada, entendeu? E aí você vai começar a aprender, vocês vão aprender a gostar da técnica, vocês vão entrar nesse mundo que é muito bacana de trabalhar.